Mais uma deles, dos caras que eu sou fã em BH Dos caras que fazem acontecer a putaria de verdade aqui Ele mesmo, DJ Ventim do Sam Pula pra dentro, pela saca Hoje ela tá pro crime, hoje ela quer resumo Quer descer pra fazer lá, pra ser tapa vagabundo Mas tá suave, tranquilão na lojinha De meota pra baixo, de XR e pra cima Então pode vir aqui, hoje aqui nós de banca Tem o PT, tem a bolinha e também tem o lança Nós é tri louco, porra louca, sem juízo Nós é tri louco, porra louca, sem juízo Vai joga, vai joga, joga tcheca pros envolvidos Vai joga, vai joga, joga tcheca pros envolvidos Vai joga, joga tcheca pros envolvidos Hoje ela tá pro crime, hoje ela quer resumo Quer dizer pra fazer lá, você tá pra vagabundo Mas tá suave, tranquilão na lojinha De meia, ó, tá pra baixo, de XR e pra cima Então pode vir que hoje aqui nós te banca Teio de T.T. Balinha e também teio lança Nós é triloco, porra louca sem juízo Nós é triloco, porra louca sem juízo Vai joga, vai joga, vai joga, joga tcheca pros envolvidos 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 Vai joga, vai joga, vai joga, capuz envolvido